Fala galera, aqui quem fala é o Flávio da Distribuidora NTV, vou estar mostrando aí para vocês os estanhos que a gente trabalha, tá? A gente trabalha com um estanho da Cast Metais, Cast Soldas, é um estanho de alta qualidade, quem trabalha com eletrônica sabe que é um estanho bom, quem conhece a marca sabe que eles fazem um produto bem feitinho, né? Eu trabalho em três tipos, na verdade, três tamanhos, né? Tem esse tubinho, que ele é com 22 gramas, esse aqui é com 200 gramas e esse maior, ele é o rolo com 500 gramas de estanho, tá? Todos eles, o fiozinho vem com fiozinho de 1 milímetro e a liga dele, esses dois, a liga dele é de 60 por 40. Esse aqui, a liga dele já é 63% de estanho e 37% de chumbo, tá? Mas todos eles, você coloca o ferro, esquentou o ferro, coloca, ele derrete fácil, é um estanho show de bola para quem trabalha com esses pequenos reparinhos de eletrônica, para mexer no som, estanhar o fio, é um estanho fácil de soldar, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho